É o sorriso da Nike, yeah, yeah, yeah É o sorriso da Nike, yeah, yeah, yeah Vocês tem boot falso, patrocínio natural É o sorriso da Nike, yeah, yeah, yeah Eu vim da lama, cê sabe Batalhador como power Calculo está tipo cross Meta é um áudio, um AP Se ligava no céu, caia na caixa Ela também não mandava mensagem Antes só visualizava os estados Hoje fica em cima porque eu tenho É o sorriso da Nike, yeah, yeah, yeah Vai começar a batalha Mas isso é roda cultural, só MC caniquila Batalha da onde? Batalha do Vila Roda cultural, só MC caniquila Batalha da onde? Batalha do Vila Licença pra chegar, vou fazer meu freestyle contra esse menor Infelizmente eu sou de maior de ti, não tem dor Não tem conselho tutelar, só se liga no ramela Mas se fosse seu caso era conselho de Nutella Ah, vou continuar fazendo o verso, amiguinho Infelizmente sei se fudeu, tá no meu caminho Pode palavrão ou não, aliado Quem importa é meu versado E cê não manja se mantém o palavreado Jura ele perto, pode falar o verso Sinceramente cê até falou de Nutella Só que o bagulho é louco e eu sou da favela Cê não entendeu? Eu sigo o Nuninho Eu sou Nutella e você é Danoninho Cê não entende? Eu não precisaria de chamar que o bagulho é muito louco E eu sou sensato Você é MC de qualidade Eu sou menor, mas tenho uma atividade Mas cê não vai pegar ouro Cê pega bronze e é silver Eu não sou da Nuninho Eu sou Nesquik Silver, ó Vamos lá Tô rimando em casa Só um salve pra nada Só que cê não entendeu Que eu manto na rima Nem ouro Eu sou mestre E você é só platina Cê não entendeu Que eu te mato Não é promissado O bagulho é louco E o meu verso é sensato Ei, eu sou platina Da hora o verso é que é quantium Não sei se você quer até falar de adamantil Não importa, meu parceiro Se liga, camarada Pra eu não ser falso e inata Minha corrente é de lata Minha corrente é de lata Você é um vira-lata Tá achando que você não fala Mas você sabe Cê quer me gastar Aqui nesse improvisado Essa corrente você comprou no braço Eu sou vira-lata Pode bater o assunto Vira-lata, vira-rima Vira-letra, sua família Vira-luto Só que você não entendeu Eu começo a improvisar Minha família vira-luto Eu voto pra me vingar Cê não entenderam? Tô pistanha que é louco Sabe que eu chego rimando E é só pipa Faz barulho pra batalha Aê, família Aê, família Não sei como vontade Só que Não sei como vontade Não vou ser como Barulho pra quem curtiu Lá, cima do WM Barulho Barulho pra cima do Léo Para mineiro A espelha é uma pedra do Léo Para que faça de cima Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver, quero ver SONQUEN VOU 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 Fodipa Tu verso Eu sou fluente Cê não é mineiro Quero Essa jaca Cécia e arente A gente dança no rap mano Cê não tava improvisado Tá ligado mano? Que o verso eu mando aqui pra tu Você me falou dia da mate Eu menti nos dedos de pu Ae pode ir pra mano que eu mando aqui O verso é improvisado e agora mato você não é meu aliado Pode ir pra mano que agora eu tô no A porra travei A porra esse capo Oh 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 Xenofóbico do caralho eu já vou matar Cê entendeu a diferença como que eu vou quebrar Cê percebeu que sua xenofobia Não vai constar Eles pode até rir mas não vai gostar Porque o mineiro vem pra poder quebrar Falando assunto sério pra você notar Acho que seu vulgo é o Osasco Mas cê não veio de lá Porque cê não representa a quebrada daquilo que vem falar Pode pá, acalma o seu dengoso Agora no rap, mano, sou alvoroso Aê, pode pá, se liga aqui, eu tô no mão Agora tá ligado, volta pro sete anão Volta pro sete anão, só que cê vai notar Só que eu vou voltar zangado depois de te amassar E depois com a branca de neve ainda vou acabar Tá ligado, mano, que agora eu vou sim Cê não é páreo contra mim, aê Pode pá, mano, que eu vou no rap louco Agora tá ligado que seu rap não deu Eu não sou páreo, vou perguntar Alguém enquende a rima que cê consegue mandar Porque eu sou palio e quente e vou te atropelar Na 4x4 se você não gostar Tá ligado que quando vem sim, eu mato você ainda de 20 e faço Atinha, aê Tá ligado que é o louco, agora tá ligado O rap se cê é baba-ovo Cê falou atinha, foi? Porque é claro que viu que você não tá vivo Bala um radinho no toque do Nextel Porque se cola os moleque de Osasco não fecha contigo É isso, família Rápido, ligeiro, certo? Não sai com vontade Não gostou com a minha Barulho pra quem curtiu O acima de Osasco Barulho pra cima de Mineiro Mineiro faz uma fórmula Um abraço pra quem curtiu O acima de Osasco Obrigado 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 Obrigado